Salve galera, já tô de volta e seguinte, não preciso nem falar que o vídeo de hoje é muito, muito, muito especial porque esse aqui é o prelúdio do nosso retorno oficial total da jornada com o BTS, ou seja, as estreias vão voltar e a gente vai retomar aqui a análise de álbuns, tudo aquilo que tava rolando ano passado e muito mais, muito mais esse que será abordado nesse vídeo então eu peço já encarecidamente que você que é fã aqui do canal, que gosta, que acompanhou a jornada com o BTS ano passado ou que tá chegando agora, começou a ver os vídeos agora, maratona agora, fica até o final desse vídeo, tá? tem bastante coisa legal que vai rolar aqui, né? É realmente um vídeo de preparação, na outra sexta-feira já é a análise do quê? do quê? Do Most Beautiful Moment Live Part 1, né? Análise de álbum aqui, mas vamos preparar o terreno vamos deixar o terreno devidamente preparado aqui com esse vídeo, em que eu vou contar pra vocês como que a série vai funcionar de agora em diante porque tem algumas diferenças, né? A gente não só tem atualizações do guia, que eu vou mostrar aqui hoje então eu já queria, já, não vai rolar, não vai rolar, vou começar já comunicando vocês da, acho que a maior diferença, né? que a gente vai ter na série esse ano é que os episódios não vão sair mais de segunda e sexta eles vão sair apenas às sextas-feiras, ok? Por quê? Porque esse ano eu tô focando imensamente mais em qualidade do que em quantidade tem um vídeo que vai sair aí muito em breve, né? Eu acho que no começo da semana que vem, não tenho certeza ainda que vai ser um vídeo diferente, sim, vai ser meio que um vlog, né? Eu vou falar sobre algumas coisas naquele vídeo algumas reflexões sobre o ano passado também, e basicamente, assim, eu quero melhorar eu quero me certificar esse ano de sempre gravar os vídeos a todo potencial eu quero me certificar de estar bem, né? Pra gravar esses vídeos e me certificar de entregá-los na maior qualidade possível também e como a maioria dos vídeos da jornada com BTS são vídeos que levam bastante tempo pra serem gravados, né? geralmente são vídeos longos, né? Que eu sento, eu fico um tempão gravando e tudo mais e são vídeos também que levam bastante tempo de editar eu cheguei à conclusão que o melhor a se fazer é deixar a série apenas às sextas-feiras, às 20 horas tem essa mudança também, né? Ano passado tava rolando às 10 horas ficava um pouco tarde pra uma galera e eu analisei um pouco melhor as estatísticas, né? o momento ali que a maior parte do meu público está ativo no YouTube e cheguei à conclusão que o melhor horário é às 20 horas então tem essa mudança também mas, contudo, todavia, né? você vai falar, não, sério que vai ter um episódio só por semana? mas tem uma diferença tem uma diferença, galera é... duas diferenças, na verdade eu consultei vocês recentemente na comunidade a respeito da extensão dos vídeos o que vocês preferiram vídeos curtos, vídeos médios, vídeos longos ou muito longos, né? e ficou muito claro pra mim que o que a maioria mais gosta aqui no canal são vídeos longos não exatamente muito longos, assim, alguns gostam também mas ficou claro pra mim o que vocês mais curtem aqui principalmente relacionado à jornada com BTS são vídeos ali de 30, 40 minutos então, o que vai mudar, né? qual que é a primeira mudança pra esse ano relacionada à jornada com BTS? a gente dificilmente vai ter vídeos divididos em partes pode ser que role também, eventualmente, dependendo do caso mas é algo que eu vou evitar eu vou tentar englobar tudo em um vídeo só então, por exemplo, se a gente fosse ter a reação do Dark and Wild, né? recentemente, eu provavelmente não dividiria em duas partes como eu fiz ano passado, né? seria as 14 músicas lá é um vídeo que, né? vai dar trampo de editar bastante, né? mas agora eu vou ter um pouco mais de tempo, né? agora que a série só vai sair às sextas-feiras e tudo mais e qual que é a outra grande diferença? essa vocês vão gostar ano passado ficou meio bagunçado isso, né? quando a gente tinha lançamento do BTS, assim às vezes uma música só, algumas collabs, né? eu parava com a jornada e lançava a análise dessas músicas novas no dia que seria da jornada, né? então, parava a jornada ali, segunda ou sexta-feira e eu parava ali pra fazer a análise da Bad Decisions, por exemplo ou das collabs lá que o BTS teve isso não vai rolar mais quando a gente tiver algum lançamento, assim, de single do BTS alguma colaboração, algum single de projeto solo dos meninos o vídeo provavelmente vai sair ao longo da semana normalmente, tá? tipo como foi a vibe mesmo, né? tanto a versão do estúdio e a versão ao vivo aqui que eu postei ao longo da semana vai ser assim dessa forma os vídeos de sexta-feira vão ser vídeos focados na nossa jornada com o BTS mesmo que a gente tá indo ali na cronologia a única exceção vai ser quando a gente tiver um lançamento mais grandioso, assim um vídeo que vai dar mais trabalho de produzir e tudo mais porque basicamente os vídeos de sexta-feira agora vão ser vídeos mais longos vai ser um evento, né? com vídeos com estreia, né? com vídeos com estreia que a gente vai sentar aqui com uma pipoquinha pra assistir e tudo mais então a única exceção vai ser quando a gente tiver um lançamento muito grandioso como, por exemplo, o álbum do Jimin que tá vindo por aí eu não sei se já anunciaram a data eu sei que é esse mês então, provavelmente nesse caso, né? o vídeo não vai sair ao longo da semana ali pra não ficar muita correria pra mim a gente já tem a jornada com o BTS de sexta-feira que são vídeos que demoram pra produzir aí se sai um álbum, assim, de um dos meninos ficaria um pouco ruim pra mim correr pra conseguir fazer os dois mais as outras reações de outros grupos e também conteúdos diferentes, né? que a gente vai ter muito esse ano, né? eu vou me alongar muito aqui quanto a isso eu vou preferir fazer do que ficar falando aqui, né? vocês vão ver ao longo do ano a gente vai ter bastante coisa diferente também então, quando a gente tiver um lançamento muito grandioso, né? um álbum dos meninos, assim ou sei lá, de repente uma performance icônica não sei basicamente, né? vídeos longos de mais de meia hora, assim aí sim eu vou incluir eles nos vídeos de sexta, tá? mas basicamente, sexta-feira jornada com o BTS cronologia ali, bonitinha seguindo aquela ordem que tá documentada aqui nesse arquivo que eu vou mostrar principalmente pra quem tá chegando agora tô ligado que tem gente que nem conhece esse guia nem sabe que esse guia existe, né? e eu vou procurar divulgar ele mais esse ano também então, ó, recapitulando quais foram os comunicados até agora primeiro jornada com o BTS esse ano só de sexta-feira, às 20h segundo serão vídeos mais extensos com estreia aqui dificilmente vai rolar aquilo que tava rolando no passado de dividir os vídeos e terceiro qualquer mesmo ah é, o fato de que agora a gente não vai ter mais aquelas constantes pausas na jornada com o BTS pra conferir lançamentos a não ser quando for um lançamento bem grandioso como o lançamento de um álbum, por exemplo e só pra fechar essa introzinha que antes da gente, né? entrar de vez aqui no guia pra mostrar pra vocês as diferenças, né? as atualizações é um comunicado geral, assim não é exatamente a respeito da jornada com o BTS é um pouco também, né? porque tá tudo relacionado mas, é, sobre os horários pra esse ano, né? o canal e tudo mais é, eu tô reavaliando muitas coisas aqui esse é o ano também da saúde mental é o ano que eu vou me certificar de não desgastar, assim além da ponta produzindo muitos vídeos e consequentemente comprometendo a qualidade deles, né? que é uma coisa que aconteceu um pouco ano passado em que eu vou comentar um pouco mais nesse vlog que vai sair provavelmente no começo de semana que vem é, então, né? sobre os horários a única data fixa que a gente vai ter nesse canal agora vai ser a jornada com o BTS né? sexta-feira às 20h vai ter jornada com o BTS é isso, caso aconteça algum dia um imprevisto eu aviso vocês mas como é uma vez só por semana eu creio que eu sempre vou ter um tempo ali de adiantar as coisas, né? caso eu vá ter algum imprevisto eu já vou estar com o vídeo gravado pra soltar sempre sexta-feira às 20h pra vocês mas quanto aos outros vídeos reações de outros grupos vídeos diferenciados ou até vídeos do BTS também que podem rolar, né? que vão rolar também vídeos fora da jornada com o BTS vídeos de momentos, né? especiais de aniversário por exemplo a gente tá com aniversário do J-Hope vindo por aí eu vou fazer de tudo pra entregar esse vídeo na data certa mais ou menos ali mas quanto a esses vídeos, né? os vídeos sempre vão sair às 20h porém não vai ter mais datas fixas, assim segunda e sexta ou segunda, quarta e sexta eu vou soltar os vídeos aqui na medida do possível já devo ter atualizado o banner, né? ele deve estar rolando em algum lugar eu vou colocar aí no vídeo pra vocês verem basicamente vídeos quase todos os dias, né? isso quer dizer o quê? eu vou procurar que tá sempre ativo vou estar muito ativo esse ano vou estar postando bastante, assim dificilmente vão passar mais de dois dias, assim sem ter vídeos, né? vou estar sempre produzindo conteúdo aqui de vez em quando vai dar uma acelerada de vez em quando vai dar uma relaxada também depende muito, assim porque esse ano também pretendo como eu falei fazer vídeos diferentes vídeos que vão dar bastante trabalho de produzir também e é por isso que eu me vi muito na necessidade de mudar um pouco essa logística, assim sexta-feira sempre vai ter jornada pro BTS às 20h mas quanto aos outros dias os vídeos ainda vão sair sempre às 20h mas não é todo dia não tem datas específicas, assim eu vou soltando na medida do possível quando eu precisar fazer um vídeo mais produzido, assim eu sei que eu tenho pelo menos ali dois dias pra produzir um vídeo diferente, né? vou procurar estocar mais vídeos também enfim coisas que eu faço aqui nos bastidores mas o que importa pra vocês saberem é isso, né? vocês que estão fãs do BTS a jornada do BTS vai ser toda sexta e ao longo da semana tem várias outras coisas rolando aqui no canal dito tudo isso bora pro guia, né? deixa eu mostrar aqui pra vocês as novidades vamos lá vou passar pelo guia todo rapidinho, né? são mais de 60 slides, né? galera que já viu a primeira introdução do guia sabe que é um guia bem extenso, né? mas eu vou dar uma passada aqui não só pra mostrar as novidades mas também pra mostrar tudo que a gente viu, né? acho que é legal a gente dar essa capitulada e vai inclusive linkar pro final desse vídeo você que é fã da jornada do BTS você tem que ficar até o final desse vídeo porque tem uma surpresinha no final mas bora lá, bora lá aqui tem os créditos, né? isso aqui não tem nenhuma alteração toda a galera que me ajudou imensamente a mandar esse guia me mandando as informações da época e tudo mais aqui acho que teve só uma leve alteração deixei um pouquinho mais organizado mas pra quem não sabe basicamente é o seguinte como que funciona aquela jornada do BTS quando a gente entra numa era, né? no lançamento de um álbum ali por exemplo o Mosby of Moment Live que a gente vai entrar agora como que funciona a sequência dos conteúdos primeiro a gente tem a reação e análise do álbum com foco em produção e composição em geral que é o vídeo da próxima sexta depois a gente tem vídeos dedicados a analisar todas as letras e significados do projeto aqui eu coloquei vídeos, né? mas provavelmente agora, né? que os vídeos vão ser mais extensos vai ser um vídeo só, né? um vídeo ali vendo todas as letras no caso do Mosby of Moment Live acho que é 10 músicas se eu não me engano dá pra fazer e depois a gente tem os vídeos dedicados a analisar os MVs e making ofs novamente, talvez seja um vídeo só, né? não vídeos performances, mesma coisa e depois, né? a reação de episódio da série Cars of Moment Live basicamente é a forma como tava funcionando e agora que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes ó, últimas explicações, né? a gente tem as marquinhas, né? nas músicas pra sinalizar pra gente qual música possui MV qual música possui performance ao vivo e qual música possui justo na hora, né? pensando aqui qual música possui material com conteúdo B.U. confirmado eu já vou falar um pouco mais sobre isso vocês tem que a gente adentrar mais no guia e aqui, né? por último caso você sinta que está faltando algo ou que alguma informação está errada avise pelos comentários dos vídeos acho que antes aqui no guia tava escrito que vocês poderiam mandar pela DM também vocês ainda podem me mandar mensagem pela DM e tudo mais mas esse ano assim como eu falei eu tô procurando cuidar um pouco mais da minha saúde mental e tudo mais focar mais em produção de conteúdo, né? e não ficar mil por cento assim, bitulado no canal ao ponto de me desgastar e não ter mais tempo pra nada assim então esse ano assim questão de Instagram e tudo mais vocês ainda podem me mandar mensagem lá eu ainda vou responder na medida do possível mas é uma coisa mais rara assim isso é uma coisa que tá inevitavelmente mudando um pouco de acordo com a proporção que o canal tá tomando assim, tá sendo difícil eu ter tempo de responder todo mundo, né? isso é uma coisa que vocês devem ter percebido que mudou um pouco assim geralmente eu tô deixando só o coração ali porque embora eu fique com muita vontade de responder os comentários de vocês eu recebo comentários lindos às vezes mas podem ter certeza que eu tô sempre lendo e tô lendo também as coisas que vocês mandam dando DM mas em todo caso, né? em relação ao guia do BTS eu prefiro que vocês digam nos comentários, tá? aí eu dou uma analisada se for o caso eu atualizo aqui bora lá agora a gente vai passar rapidinho aqui por tudo que a gente passou ano passado é só dar uma recapitulada mesmo introdução com o BTS que era pra debut School for School as faixas extras Ireland 2 School of Affair Special Edition Dark and Wild Wake Up faixas novas, né? e a mixtape do Arne foi aqui que a gente parou e aí agora a gente vai entrar na era Most Proof Moment Live e aí que entra a questão do B.U. né? quando vê que eu coloquei ali o... eu esqueci o nome disso, né? o globozinho, né? eu custei pra achar um emoji que eu achei que ficasse legal, né? pra essa questão do B.U. esse foi o que eu achei mais legal, assim que mais combinou, não sei o que acontece? questão do B.U, né? vocês estão perguntando como é que vai funcionar essa questão do B.U. como que você vai adentrar nesse universo basicamente eu sinalizei ali quais clipes, músicas eu preciso me antenar a isso a maioria de vocês comentou pra mim que não é pra eu sair louco aqui vendo vídeos explicando as teorias nem nada vocês querem que eu crie as teorias e vai ser isso que vai rolar entendeu? o B.U. tá sinalizado ali em todas as músicas em que eu vou precisar me atentar e eu vou fazer isso eu vou ter em mente eu tenho esse detalhe também eu ainda nem sei exatamente o que é o B.U. mas acho que é a graça quando eu for ver o clipe de I Need You eu vou ter em mente que tem alguma coisa a mais lá eu vou ter em mente e aí nas próximas músicas que eu ver conteúdo do B.U. eu começo a linkar as coisas pelo que eu entendi é isso a história vai caminhando não sei eu vou contar também muito com a ajuda de vocês nos comentários então eu só sei que vai ser uma coisa interessante vai ser interessante essa questão do B.U. porque eu ainda não sei exatamente o que é e acho que vai ser a graça pelo que eu entendi é isso que vocês querem vocês não querem que eu saiba exatamente o que é que eu tente entender o que é e quem sabe mais pra frente da jornada eu descubro as outras teorias ou descubro o que realmente é não sei eu sei que tá ali I Need You tem B.U. e também tem uma versão diferente de I Need You ali que provavelmente eu vou conferir no vídeo dos MVs eu aproveito e confiro a versão original ali pra ver o que tá pegando não sei aí tem as colaborações provavelmente como eu falei eu vou juntar tudo isso aqui em um vídeo só pra ele chegar e também juntar com outras coisas também a gente tem ali um prólogo uma performance não sei que tem alguma coisa de B.U. também isso aqui essas três coisas provavelmente vão estar no mesmo vídeo aí a gente tem o M.O. Moment Life 2 mais B.U. muitos B.U. tem versões japonesas ali tá tudo deu trampo galera deu trampo aí atrás essas informações eu pude contar muito com a minha amiga Ju que tá mencionada que me ajudou a fazer o guia já falei dela aqui várias vezes então tá ali eu vou estar sempre ligado nessas versões no dia que eu for ver os MVs ali da intro Nevermind Run eu provavelmente vou ver também essas versões japonesas ali pra ver o que tá pegando com o B.U. e aí vai indo vai indo a gente tem algumas coisas a mais ali que eu tento englobar na verdade faltou colocar eu procurei uma coisa que eu procurei atualizar no guia dessa vez é as imagens tinham músicas que estavam faltando a imagem que são músicas que tem capa e vocês vão ver lá na frente que eu busquei incluir aqui mas eu acabo faltando esse I Know aí do BTS Fest depois eu atualizo mas beleza aí mixtape né todos os dias vocês me hypam muito pra essa mixtape eu tô muito curioso pra ver aí ó isso aqui é interessante né tem os tais dos short films do Wings né parece que é bem importante eu ver antes de entrar na era Wings e a gente vai ter um vídeo 100% dedicado a isso em um vídeo só eu vou conferir todos esses vídeos aqui todos esses short films antes da gente entrar de vez né de fato na era Wings aí a gente começa até as OSTs dos K-dramas né e também músicas que só foram lançadas no SoundCloud como aquela do RM e tudo mais né versões extras né quando a gente tem repacts como esse aqui do Wings eu coloco só as faixas extras a gente vai ter um vídeo só pra isso essa parte aqui né eu já falei bastante na primeira vez que eu mostrei o guia então eu não vou me alugar tanto aqui mas ó tem sempre o biozinho ali rolando pra eu me ligar e aqui eu já comecei a inserir mais imagens 4 o'clock eu acho que não tinha imagem antes agora eu busquei colocar a imagem tudo bonitinho e tal se colabora vivo tem umas coisinhas extras ali que é bom eu ver antes de conferir o álbum pelo que eu entendi tem um highlight reel eu acho que é coisa do Instagram né e tem conteúdo do bio certamente eu vou ver antes da análise do álbum e aí vem colaborações mais prêmios solos né sempre tem uma coisinha extra ali de bio tem tudo aqui a única coisa falta mencionar só uma coisa né a única coisa que eu não incluí de bio aqui é a questão da como chama? os notebooks assim coisas das versões físicas do CD parece que tem coisas escritas e tudo mais né isso eu não incluí aqui eu foquei mais nos MVs pelo que eu entendi essa é a parte mais importante essa parte aí dos álbuns físicos né das notas ali e tudo mais eu vou contar mais com a ajuda de vocês pra me guiarem assim a respeito disso sempre que tiver alguma coisa importante se eu tiver em algum momento tiver visto alguma coisa do bio ali algum clipe que tenha alguma relação com essas notas ali que estão nos álbuns vocês comentam pra mim tá eu preferi deixar dessa forma vai indo vai indo não tem trailerzinho ali epiphany comeback trailer tem conteúdo do bio antes da gente entrar no love yourself answer mais 20 tapes aí vai indo vai indo isso aqui não tinha antes promise do de mim scenario do V antes não tinha imagem eu apareci bonitinho aqui e tal cobrações match the super song aí BTS world mais conteúdo do festa esse aqui também não tinha imagem e vou passando, passando não tem mais muito que comentar eu acho deixa eu ver aí vai indo vai indo singles collabs aqui já não tem mais bio pelo que eu entendi foi o que eu pesquei qualquer coisa vocês falam pra mim ao longo da jornada mas eu acho que é isso aí tem o Proof mas sim meus colegas aqui já entra num território em que eu acompanhei os lançamentos então a gente já teve vídeo por exemplo do Jack in the Box a única coisa que a gente não teve vídeo aqui foi do Roby Palooza das performances desse álbum e eu ainda não sei aonde que eu vou encaixar isso eu até pensei em fazer um vídeo disso em comemoração do aniversário do J-Rope que tá vindo por aí mas acho que eu não vou ter tempo de fazer um vídeo reagindo a todas as performances então provavelmente o que eu vou fazer vai ser a mesma coisa que eu fiz com o Vi pedir pra vocês me mandarem vídeos de momentos do Solzinho pra eu reagir aqui então não sei se vai rolar já a performance dele aí tem os collabs que a gente já fez vídeo só que a gente parava a jornada tinha esse detalhe a gente parava a jornada pra fazer esses vídeos isso não vai rolar mais a cobertura da Copa do Gyungu que aí tem o Índigo também que a gente fez do RM teve performance ao vivo também também não sei ainda quando que eu vou incluir e como que eu vou incluir mas a gente dá um jeito e por último acho que esse é o último e por último a gente tem a Vibe que também a gente já teve vídeo aqui no canal tanto do MV quanto da performance então fechamos aqui a nossa passada pelo guia do BTS eu espero que tenha ficado claro pra vocês como que vai funcionar espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e espero principalmente que esteja condizente com as expectativas de vocês que vocês tenham gostado aí das mudanças em relação ao guia não é muita coisa que mudou é basicamente a questão do B.U. o maior comunicado mesmo era mais a respeito do fato da jornada social de sexta-feira agora e também que vão ser vídeos mais longos e que a gente não vai ter mais pausas e tudo mais tudo aquilo que eu falei na intro agora a gente vai pra parte mais divertida desse vídeo como forma da gente se preparar totalmente pro vídeo de sexta e pra essa nova era do canal e pra essa nova era do BTS eu bolei uma compilação gigantesca com todos os melhores momentos do ano passado e também do começo desse ano e é uma parada que é assim não vou dizer que eu me arrependi depois da ideia mas é que eu não tinha parado pra pensar do trabalho que é dar e agora vocês entendem porque raios eu precisei fazer uma pausa de 5, 6 dias aqui no canal é porque esse vídeo simplesmente deu um trabalho absurdo de montar porque eu tive que assistir basicamente todos os meus vídeos sendo que tem vídeos que tem uma hora entendeu? então foi meio que uma coisa maluca que eu fiz só que eu senti que eu precisava fazer porque pra quem não sabe a gente teve uma compilação aqui o especial a parte 1 do especial desse especial que vai rolar agora com os melhores momentos do BTS antes da jornada se iniciada os primeiros vídeos ali e tal se você não assistiu eu peço encarecantemente que você deu uma conferida depois vou colocar o cardzinho aí pra você clicar é até bom você assistir esse vídeo antes do vídeo que vai vir agora foi um vídeo que deu também bastante trabalho de editar porque eu fiz umas edições a mais esse que vocês vão conferir agora não roubou essas edições a mais são só os cortes dos melhores momentos mas eu acho que vai ser bem legal é a forma que vocês vão ter agora de relembrar tudo que a gente passou aqui até agora tem bastante coisa a gente passou por muita coisa aqui e a forma de preparar deixar o terreno completamente preparado mesmo pro vídeo do nosso perfumamente live que é um vídeo muito, muito, muito especial e tudo que rolou aqui no Capotomi foi muito especial e agora a gente vai ter essa recordação essa dose de nostalgia aqui e né mais uma vez obrigado por tudo isso tudo que vocês vão conferir agora nessa compilação que vai rolar só aconteceu por conta de vocês eu espero que vocês curtam a ideia e só queria dizer não vai mais rolar esse ano não vai mais rolar com populações esse ano eu quero focar mais em coisa nova eu quero focar em produtividade não vou mais ficar puxando coisa assim que já aconteceu fazer com populações no máximo nos shorts né shorts é legal o conteúdo curtinho ali ainda vai rolar esse ano a gente vai pra frente eu vejo vocês na sexta-feira às 20 horas todo mundo batendo o ponto aqui no canal na estreia da análise do Moço Pro Fumamente Live vocês não tem noção eu não gravei o vídeo ainda né eu tô muito curioso pra conhecer esse álbum muito mesmo e vai ser o retorno oficial da jornada com data e horário fixo e principalmente com a estreia vocês não tem noção da falta que as estreias me fazem né era realmente um momento muito especial e quem não viveu isso no passado vai poder testemunhar agora ficam juntos ali curtindo música mas enfim já falei bastante aqui fiquem agora com a ultra hiper mega compilação com os melhores momentos da jornada com BTS até agora bora lá e eu queria aproveitar esse momento pra dar um salve aí pra você que veio do futuro que tá lá no episódio 200 dessa série você que veio pela reação da Promise e do Jimin ou sei lá da Most Beautiful Moment in Life né cara tu tá com uma série tanto pra acompanhar agora pra maratonar boa sorte se os homens got wind of the news they matched their one million dollar donate mano que foco racial and racial é as trilhas sonoras é as trilhas sonoras velho que pega o cujip cu cujip pal cujip chilo manda o jude 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 ele dá uma bugada na minha cabeça digamos assim puta que pariu que lindo velho eu não ia mano peraí 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 cara a arte é muito bonita velho ah mano por que você tem que ser tão foda velho olha isso aqui mano olha essa voz velho de novo de novo uou 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 pois eu comento mais sobre essa letra e é o nosso papel agora quebrar eu me emociono bastante falando sobre isso mas é o nosso papel agora quebrar esse ciclo saca pra próximas gerações bonitinho você vê eles na lavada que foco velho que bonitinho ah apagou velho coitada da menina né galera os quatro cara to aumentando assim né e foi embora né galera perderam ah mano muito fofo nossa nossa agora que eu que isso mano parece que eu já ouvi essa música ah já gostei eita nois mano o jungkook cantando jantotoku meu deus super nossa crescendo eu adoro rapaz o jay robo assim mano não 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 consegue lembrar logo o jungkook que é considerado o golden mark 9 eu não sabia exatamente qual era o sonho dele nossa que letra foda mano adoro essa letra velho porque eu me identifico muito com isso nossa mano eu to adoro essa letra velho não sabe mano não sabe nossa que música foda mano na moral eu amei de mais mano o beat s é muito bom velho o que fez o beat que legal mano mano eles vão improvisar mesmo o bagulho isso é muito insano pra mim porque se eu tentar fazer isso eu não faço ideia do que vai sair não importa a língua inglês português provavelmente vai sair nada não é do cara mete essa essa é a melhor música do mundo nossa essa eu quero ver esse é o momento hein poder do vocal vai lá meu best hein falar isso pro Jimmy na Tony Montana né galera deveras foda hein deveras foda esse relato aqui ah galera tá batendo hein ah muito foda toque ali pro lado uou 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 eu não tava esperando esse frame aqui calma aí isso foi mano parece até que eu botei um óculos 3D aqui agora porque parece que essa bola veio da minha fuça mano eu não entendi eu só não entendi tá ligado eu não entendi muito bem pra que fazer isso eita vai ter um break z mofa no pareceu um combo de ps2 tá ligado tatatata ah chegou a polícia GTA eita porra que isso GTA mano 4 estrelas já nossa o Jungkook tá muito irado nesse clip o que faz isso gente e legal que conforme o tempo foi passando é é é é é é eu tenho a leve impressão de que foi colocado um orçamento um pouco maior nesse clipe assim só uma leve impressão caramba que evolução é não era só o Jimin fazer isso deixa eu ver de novo isso aqui nooooh mano do céu o que o de roupa é tão fofo galera olha isso o sargen chega com tudo velho nossa quero ver essa parte ao vivo olha a câmera doitada nossa senhora que da hora nossa mais foda aquele que o clipe olha o fogo mano nossa velho claro tinha que ter a parte dela alguém comentou pra mim que achou que eu tava discriminando não discriminando mas tipo zombando dessa parte não tá ligado eu só acho engraçado porque me pegou muito de desprevenido no meu vídeo tá ligado ele também passou de mim né que aí né pronto muito bom mano não tem como eu gosto demais é esse é o meu parte muito bonito da música eu não lembro se ele foi o Jimin foi o último que entrou oatt o // o os várias ventade o o os o o Caramba! Que isso, mano? Mano! Vamos lá. Ok. Será que vai ter um break? Ah, parou, mano. Não! Ah, parou, velho! Meu Deus. Eu adoro essa música. Esse f*** no refrão. Mas, gente... Ah, vamos nesse groove, velho! Tem uma guitarra solando lá no fundo. Ó, meu sentido de guitarra está tirando. Vamos lá, o refrão vai ficar na minha cabeça. De novo, vamos! Um, dois, três, quatro. Nossa! Ah, não! Ah! Quebrou! Eu gostei de todas. Deus, que arranjo lindo, velho! Ai, tem que acabar com o acorde com o sétimo ainda no final. Nossa! Esse ritmo é diferente, galera! Não tem uma música do BTS com esse ritmo ainda. Ah, que lindo! Que lindo! Nossa! Né? 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 Sempre, né, mano? Só mais um pouco. Não. Não. Não mesmo, velho. Eu adoro. Quando eles tocam nessa questão, assim, da pessoa que ficou zombando, sei lá, é satisfatório. Não tem como. Nossa, esse refrão é muito bolorão. Puta, que melodia foda, velho. Que que é uma remake com esse negócio, né? Tipo, na outra skit ela faz a mesma coisa, né? Do nada ele pegou, falou que tinha quem mijar, sei lá. Ah, que bonitinho. Quem que falou? Eu não vi. Ah, que bonitinho. Quem que falou? Eu não vi. Ah, o Jiro é muito fofo, mano. Tem áudio. Vocês comentaram da mãozinha, né? Realmente automático, galera. Não consigo. Voltei. Ah, meu Deus de novo. É realmente automático, galera. Vocês me fizeram perceber isso. Eu não tinha percebido. Realmente automático. Que bonito, mano. No final. Que bonitinho, mano. Não esperava. Nossa, podia ser assim a música mesmo, né? O Erneka tá muito bem, mano. Você é louco? Olha só! Mano! Os caras são muito corajosos, né, velho? Exatos! Matemáticas, números, física... Mano! Eita porra! Mano! 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 Esse cenário parece, sei lá, tipo... Cenário de batalha de chefe final do God of War, mano! Ah, não, vai ter... Vai ter um break. Vai ter o break. Nossa, eu ainda não pude testemunhar o que é o break dessa música. Porque primeiro eu só escutei a música, depois eu ouvi a letra. Aí não vi. Mano, eles vão lutar com os malucos, velho. Nossa! Vamos ver, vamos ver. Não acredito que... Ah, eles já estavam no meio? Ah, tá, 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 tá. Eu achando que os cara ia sair na porra. Calma, Victor, calma. O clipe não para de se expandir, né? Pra outros cenários e tal. Enfim, minhas análises de clipe são uma bosta, porque eu não manjo de clipe. Mas, mano, só... Meu celular caiu. Só sei que meu celular caiu. E que eu acho muito foda. Só isso que eu sei, tá? Só isso. Eu espero que esteja filmando aí. Mano, até o cenário, tipo... O cenário, não sei. O set de gravação desse bagulho. Até o set de gravação é muito foda, velho. Olha isso. Não precisa nem estar editado e tampando os bagulhos ali em cima. Já tá foda. Meu Deus, o Shuka tá muito down nesse clipe. Pra mim, eu voto nele. O meu voto pra esse clipe é pro Shuka. Eu também abri esse personagem, né, galera? Não. Não se pareceu sem alma, né? Mas não, não. Ainda bem que o Vion entrou pro BTS, né, galera. Um grande claro. A gente não tem muitas coisas... Ah, mas... Esse também é estiloso, digamos assim. Mano, o que foi isso de mim? Meu Deus do céu. Olha o palento. Esse aqui é 2014. Olha esses agudos, velho. Nossa, mano. O Stringer no topo do mundo agora, mano. O momento dele. A suar, velho, tá empolgadaço, Lar. O Jun-Go que canta tanto. Eu não sei lidar com esse refrão, galera. A mãozinha de safe. Adoro quando o J-Hope faz isso. E a guitarra comendo lá no fundo. Meu Deus. Nossa, a energia tá... Nossa, olha o palco. Como é? Nossa, essa bateria. Olha isso, mano. Isso é uma energia desse bagulho. E a música. Meu Deus, velho. Você fez isso, mas você ainda não faz isso. E a gente teve trita. Que c****, mano. E a música. E a música do Jogo que eu vou um do lado. Ah, mano, eu vou chorar também aqui, pô É, também achei, mano Tristão, mano Mas depois, né, vale a pena, né Tipo, ter a surpresa e tal Pô, mas o Junguku, eu tô triste, mano Eu fiquei triste, o Junguku ficou mó... Ah, mano, saiu, louco O Junguku ficou mó triste ali, véi Sei lá Nossa, eu tô chorando real mesmo, nem percebi, véi Mano, calma Por que que eu tô emocionando tanto, véi Acho que é a música, é a música, eu sei que eu pôr a música É a tré sonora, galera É a tré sonora, como eu já disse aqui, eu nunca me emocionei com nada do BTS Que não tivesse tré sonora, que eu só tivesse lendo as letras Cara, pirei na joguete de cabelo do Jimmy Ele foi muito, assim, com a izada Isso que a gente acabou de ouvir Foi a primeira coisa que eu escutei do BTS meio que na vida E que foi o que iniciou esse canal, digamos assim, né Tipo, mudou minha fita pra sempre com esse canal E agora eu escutei isso Sem esperar de forma alguma Nossa, que ponte boa Mano, o Jungkook Eita porra Nossa, simpatia Ah, é tipo a Koffee, vai Meu Deus Eu acho que o BTS já usou todos os instrumentos do mundo, galera Nossa, gostei Gostei, gostei muito Meu Deus Meu Deus Escuta Nossa, só paz, paz Meu Deus Uou Onde vamos Meu Deus Que foda Muito aqui, pai Incrível Eu adorei essa música Eu tô sem reação Aqui até em câmera Eu também Nossa Ai, o pior Mano, o que que fizeram? Ligaram a voz no amplificador de guitarra, rapaz? Que isso? Eu já fiz isso Não ficou tão da hora assim Rapaz Essa música é muito incrível, velho Essa voz Direto pra playlist De Eu te desafinei Que isso? Parou Ah, não Ai, ai, ai A guitarra não, para, velho Ai, ai, ai Ai, ai, quebra Ai Nossa, deixa eu ver se a guitarra é de novo aqui Música para meus ouvidos No natural do ar, mano Eu acordo Nossa, mesmo sem ver a letra Eu já fico assim Nossa, vai Mano, o que tá acontecendo? Meu Deus Nossa, esse sim Mano, eu adoro Sente-se torcido, velho Nossa Ai, mano É muito foda Eu nem tô vendo a letra Imagina quando eu ver a letra Vai ser um fulo O cara não para O Ary, não para Meu Deus Essa música não para de mudar Mano, essa música, velho É um prog É um prog rap Rap progressivo Não um gênero de música Tá aí Guidos Essa música não para, velho Meu Deus Meu Deus, que incrível Que jeito foda de acabar Espera, deixa eu voltar Fica muito legal isso aqui Nossa Acabar o ponto, velho Ponto Nossa 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 Que transição perfeita, galera A gente viu meio que a evolução deles Não só na voz Nas letras Na performance Mas também na produção Nossa, velho Eu perdi a letra Meu Deus Eu vou salvar essa também Como, como Sentaram e falaram Vamos fazer a coisa mais absurda Muito boa Nossa, não diga, velho Sacanagem Agora eu planejo Mano, isso é muito bom, velho Porque, tipo, eu acho que Nada disso não planejado, não, velho Vamos simplesmente usar isso com uma skit Sensora, menores skit Nossa Nossa Ok, ok É uma performance mais nova, né Eu vi o Wings ali Eu falei O quê? Até isso eles previram, né Nossa, essa música foi tão boa Ai, se vocês escutaram Não faz isso de mim Não faz não O amanhecer logo antes Do sol nascer É o mais escuro Caralho Nossa, essa música, velho Nossa Essa parte é muito foda Ai, vem Ai, vem Ai, vem Ai, vem Ai, fica mais foda ainda Com essa letra e a guitarra junto, velho Ai, vou voltar aqui também Nossa, senhora Por que eu tô falando assim, velho Ai, calma Eu tava na parte da trilha da música Mano, nunca esquecer o passado, velho Você só vai Você só chega em um lugar Não, calma Buguei E o seguinte Eu não Provavelmente Tô mais empolgado, né Calma Provavelmente Calma, deixa eu respirar um pouquinho, velho Até eu Eu não sei Eu perdi mais respiração Que o Arrinho fazendo flow Nossa E os 24 versos Será que Só 24 Parece que tem 100, velho Nossa Nossa Essa finalização Meu Deus, gente De novo, de novo, de novo Nossa, velho Deixa eu ver isso de novo Porque foi muito massa, velho O Jungkook Ele é o Eu não sei Eu posso estar errado aqui Mas eu tenho a impressão De que ele é o mais romântico do set, mano Eu tô errado Imagina receber uma declaração de amor Do Jimin, assim, mano Ó Nossa, que take foda do Suga Aqui na Eu tô me questionando agora Como que o Suga subiu lá em cima Ele escalou ali, literalmente De veras foda Ai, quebra, né Que isso? Olha esse Jungkook, mano Mano, olha Olha, querido Mano, como que tu Olha, imagina Mano, como que tu não quer ser amigo Olha, olha isso Como que tu não quer ser amigo De uma pessoa dessas Nossa, isso É muito paulo Ah Parece um MV Nossa Mano, o Suga Nesse visual aqui É meu favorito desse MV Olha isso Nossa Acho que o Iron Elk O Iron Elk tá mais foda Nossa O chapéu e o J-Hope São duas coisas que caem muito bem, né Imagina o J-Hope como mágico, mano Olha isso É tão louco, tipo, agora Que eu realmente já Consegui distinguir os meninos Eu olho pra trás e penso Mano, como que eu Sabe, como que eu me confundi Assim, porque depois de um tempo Né, eles realmente são bem diferentes Ó, imagina 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 você abre a porta E tem o J-Hope assim Não tem o J-Hope assim O V tá com uma camisa do Metallica Ah, o Jimmy tá... Mano Nossa É igual o Jimmy V Esse olhar agora, né, mano É muito pereza Sempre de ladinho Assim Ai, deixa eu ver de novo essa nota aqui do Jim Mano, foi tão certeira e tão bonitinho o jeito Desse jeito eu vou me apaixonar pelo J-Hope também, velho Não tem como ter dois Bias Wreckers, não, né Eu acho que eu me apaixono pelos sete ao mesmo tempo Minha, tu esquininha de guitarra maravilhosa, velho Peraí, peraí Mano, o que que foi isso? O que que foi isso? Nossa Nossa Nossa, Jim, não faz isso comigo, não Nossa Ai, ai, ai Ai, ai Que isso, Jimmy? Que isso, que isso? Eu ia comentar do gorrinho dele que eu achei muito fofo Ai, o cara me manda um drivezinho de laps, de laps Uou Eu acho que eu saquei É o Jungkook filmando Igual no MV Né? Sensacional Nossa O Jungkook não Para de sorrir Ele é muito fofo Nossa, tem o final, galera Tem o final Eu vou voltar Porque eu quero O bonézinho Eu tava sentindo falta do bonézinho, velho O bonézinho da We Are Bulletproof Da We Are Bulletproof Part 2 Meu Deus Nossa 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 Que isso? Foi o RM? Que que foi isso aqui, velho? Uuu Nossa Ai, eu fazendo muito engraçado Bem Esse é um momento, Jimmy Você merece Ai, Jimmy Não, Jimmy Não, meu Deus Calma Buguei Tava falando do Jimmy Eu confundi Falar Jimmy Não faz isso com a voz, não Que quebra Literalmente quebra, né Porque são quebras vocais Me quebram Quebras vocais me quebram É uma versão estendida da música Em que eles trocam os vocais Não pode escutar mais o verso do Jimmy Ele quebrou a voz, não Uou Uou Nossa Eu adoro Eu adoro ouvir o Jungkook nessa vibe, velho Ah, então faz isso Nossa, velho Tem um negócio que o Jimin faz quando ele termina o agudo É muito bom, quer ver? Eu quero ouvir o arco Nossa, mas esse é Muito bem feito Manda um banjo na música, velho É isso, velho Que isso, velho Ficou Não consigo mais falar Bebe tudo Mano, que vocal foi esse, velho Olha o que essa música Será que o trailer vai apolar essa transição? O fundo desse trailer vai se mudar Conforme a música Vai ser muito foda Se for Vou ver a onda Ó Nossa, acertei, velho Digamos que o amor É complicado Olha o nome Nossa, mano Eu tô chorando aqui Agora é isso, mano Eu acho que eu entendi, mano Que foda, mano Pô, tá batendo aqui, galera Calma aí Mano, que lento de vídeo, velho Deveras foda, mano Deveras foda Eu entendi Tá Que triste isso, galera Tipo Caralho Essa tenta me deixou triste É real mesmo, galera Tão bom, velho Caralho Mano, quem que você emociona com essa música, velho? Mano, acho que eu sou o primeiro army da vida A se emocionar com essa música Aí Tô me emocionando de novo aqui, cara Isso aí tá batendo E nem é, tipo O tipo de coisa assim Que eu me identifico muito, assim Um tipo de coisa que eu tive Muita experiência na vida Só porque eu tô imaginando Assim como é, tá ligado Fica a vida do cara Velho 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 O nível A sincronia O nível da sincronia É de mais de 8 mil Nossa Quebraram mesmo, viu? Nossa Mano, você vê que eles entraram na energia Nossa, velho Vem, pro Jimmy Pro Jimmy Ficar nessa energia aqui, mano Porque tava realmente bem cansado Mano Mano, que bike é essa de mim? É buzina, né? Mas parece uns canhões E aí, vamos ver O que que deu A redenção da Beautiful, né? A redenção da Beautiful Que não tinha dado Não tinha dado certo Mano, eu tava tão bem Mas eles pulam muito alto, velho Seria z downward Gan A E aí na A vel Al Algá Al A Al 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 Ah, tira! Nossa, eu prago, eu tô foco, meu amigo! Por que ele conseguiu ver que não? Que isso, meu irmão? Meu pai, isso é um grão, hein? Não, cara, você não quer a filha! Deixa eu ver o meu jogo que é grande, não! Nossa, o Jacob costa ir no gino total! Não vai estragar a música! Não vai estragar a música! Eu tava esperando essa parte O que é isso? Deixa eu ver ele berrando de novo Eu posso ouvir o Vi berrando o dia todo Relaxante Mano, é muito louco que até os pulos deles são sancionizados Os caras conseguem calcular o delta E da gravidade O que é isso? Até no ar os caras conseguem Não vai estragar essa parte O que é isso? Petição pro Vi fazer um solo só nessa vibe Mano, tá muito ao vivo As performances ao vivo estão muito ao vivo Mano, a cara do Jimin agora é tipo Eu vou soltar a draba assim Se prepara, a qualquer momento eu posso soltar a draba Ó, 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 ó Lança a draba Mano, a cara do Jimin agora é tipo A draba é o álbum dele em fevereiro Sim Ah, não Traga é quebra É quebra É quebra Votou um trackzinho também Um trackzinho de leps Ai, Lanjun não fala assim não Ele continua olhando Não contente ele E por que que eu tô tentando voltar? Eu não tô bem agora Eu voltei Ele não vai chorar Lindo Negócio na hora Descobreu Ele cantou com mais ar na voz na ponte Do que na versão do estúdio Olha aqui Ok O resto desse vídeo todo daqui pra frente vai ser essa parte, tá? Quando vai ter mais vídeo Meu Deus, como o Jimin consegue melhorar o que já é perfeito, velho? Como que o cara consegue ser mais perfeito que o perfeito? O Jimin sabe qual é o meu ponto fraco, velho Não é justo Ih, meu Deus do céu Agora é a brava Ah, vai ter banda ao vivo na Cypher, mano Aí não dá, velho Tinha que ter legenda em português aqui É praticamente um no metal, velho É o Nicky Park Você toca a guitarra nessa música aqui E aí O que eu não sei? Não, eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele tá chorando aqui, velho. Nossa! Mano, o D-Rope é tão foda. Se o fogo vir de baixo pra cima nele, o cabelo nem se te coce, velho. Nossa, o fogo do dedo da música! Ele tá chorando. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. Ele cortou. Ele vai dar parte do... Ele vai dar parte do... Não. Ele vai dar parte. Ok. Tá, mas não dá a mesma coisa. Calma, calma, calma. Isso que me pegou. Meu Deus, Junko. Quem não canta assim não, velho? Nossa, mano, essa... Mano, ele... Cada membro do BTS tem um super poder. E o super poder do Aryan é fazer a gente se sentir motivado. Nossa! Eu tava precisando de uma música assim agora. Mano, eu tava precisando ouvir o... 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 Que legal, velho! Isso é minha nova religião! Ah, mano! Ih, mo roра Véi! É isso, Xun! É isso, Xun! too', Eu fiquei no bando! Ele, tem um sim mais brauda! اورado! Isso aqui tem que... Mano, que da mira! Nossa! Ah, é a enunciação que ele dá, tá ligado? Nas palavras, assim, velho. É muito... Cara, eu tô emocionado com essa música, velho. Olha que louco! Mano, olha esse vocal de fundo. Que louco, velho! Nossa! Jo não canta nesse timbre, não. Nossa! Calando gravizinho assim. Não dá, velho. Calma aí que eu tô perdendo... Eu me distraí com o vocal. Não li a letra. Não li. Pera aí. Eu nunca tinha pensado nisso, velho. Vocês já tinham pensado nisso? Não existe oposto de solidão. Onde eu me pôs pra pensar aqui, velho. Mano... O delivery, a entrega vocal dele dessa música tá muito sinistra, velho. Tá... Meu Deus. Tá me quebrando. Já me quebrou. Eu acho que eu não sei. Não sei se eu reforço. Não sei se eu reforço. No sério. No sério. No sério. Ah, tem que ter último reforço pra destruir de vez. Meu Deus! Que música é essa, galera? As coisas que eu escuto nesse canal, velho Nossa Ah, essa vai ser a favorita Ele consegue transcrever a letra na voz de um jeito muito absurdo Ai, não faz isso Meu Deus, galera Meu Deus, tem música linda, galera Ai, meu Deus, ai é pra quebrar de vez, né? Ah, é pra quebrar de vez, né? Sozinho, então quer pra mais ainda Ai, velho, não tô enxergando Ah, mano Mano Que louco, isso parece, mano É sacanagem, né? Parece que é coisa do destino Tanto que o universo do BTS tá conectado, mano Olha isso, olha o que ele acabou de falar Não vou nem falar nada aqui Tudo bem, vamos Só pra hypar Ai, meu Deus, galera Esperei tanto por esse momento A gente vai começar uma nova era agora Vocês não tem noção do quão libertador é chegar nesse momento A gente acabou de encerrar uma etapa gigantesca na história desse canal e na jornada com BTS Porque as coisas, né? Tá tudo conectado Tudo conectado Essa nova era do BTS E com a nova era que vai começar no canal agora E vocês vão entender muito breve do que eu tô falando Eu sinto muita falta da série do BTS E das estreias E mais da interação que eu tinha com vocês Eu sinto que isso, né? Isso feriou um pouquinho ao longo do tempo Mas isso vai voltar mais forte do que nunca agora E eu não falo só a respeito do BTS Eu falo a respeito do canal também E as outras coisas que eu trago por aqui Porque esse ano Tá começando agora Tem muita coisa nova que eu quero testar esse ano E coisas que vão acontecer E nós estamos juntos nessa, tá? Sou eu e vocês E eu mal posso esperar Eu tô muito animado Pra apresentar essas novidades pra vocês E tá tudo caminhando junto com o BTS também Inevitavelmente, por mais que eu traga outras coisas aqui O canal aconteceu muito por conta do BTS Não tem como alegar isso Eu sou eternamente grato por eles Eu não sei O que seria o que eu estaria fazendo exatamente agora Se não fossem eles E principalmente se não fossem vocês Então no fim das contas Salmo Busca une todos nós A gente se vê muito breve Muito em breve, muito em breve mesmo Valeu, tamo junto E aí Legenda Adriana Zanotto